Sempre fui contra um discurso que, no fundo, é moralista, porque é legalista, em relação à proibição do celular. Já é ridículo. Eu acho que no pós-pandemia, mais ainda, vim falar em proibição do celular. Quando a própria estrutura da escola funciona com listas digitadas em aplicativo. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é mandar materiais de leitura, livros em PDF. Às vezes, até os slides de aula da escola pública. Dá problema no projetor de fazer a transmissão. Então, eu já mando para eles e peço para que eles acompanhem. Se vai acompanhar ou não, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Mas eu busco usar isso como uma ferramenta que é, de fato. Então, eu acho que a relação com o celular é a relação com a técnica. Se a gente for pensar que é uma questão de ou tudo ou nada, de amor ou ódio, ou resolve tudo, eu me anulo, ou eu nego porque está destruindo a mesma coisa para a escrita, a mesma coisa com tantas outras coisas. Traz alterações inegáveis. A nossa relação hoje com as outras pessoas, elas são mediadas. A gente está fazendo isso aqui agora. Então, eu vou um pouco por aí. E na medida em que a tecnologia contribui para acesso, dada a minha realidade, escolas em periferia, uma escola atualmente, mas já trabalhei em várias e várias escolas periféricas daqui. Grande São Paulo, Guarulhos, São Paulo e arredores, que eu já trabalhei, em especial na Zona Leste. Escolas públicas. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante que eu fazia. E uma coisa que surgiu meio espontaneamente, mas esse ano eu pretendo fazer, ano passado, eu fiz seminários com os alunos, e aí aconteceu um acidente, eu torci o pé, enfim, eu não ia poder ir para a aula, e eles não iam conseguir apresentar os seminários. Eu pedi para que eles gravassem. E aí muitos subiram no YouTube, porque eu nem sabia que eles tinham YouTube, eles mesmos subiram e me mandaram. E aí eu pensei que algo, a gente pode articular esse ano, eu vou conversar com os meus alunos aqui, começa em fevereiro. Para a gente dizer, eu estou também participando de um projeto de, projeto de extensão da Unifesp, com algumas escolas públicas, para estudantes da graduação, fazer uma espécie de estágio, se chama residência pedagógica. Então, eu esse ano vou ter alunos da graduação da Unifesp em filosofia, comigo na aula, eu e alguns outros professores. Então, isso vai dar um salto de qualidade e vai permitir desenvolver certos trabalhos. Então, isso é uma coisa interessante, que é um possível uso do celular, porque assim como a sua experiência do TikTok, lógico, eles vão adorar. Quem não gosta de reconhecimento de um trabalho, e ainda mais sobre essa lógica, com problemas, evidentemente, mas com essa lógica da internet, de views, de influencers, de reconhecimento, nessa lógica que eles estão se comunicando, que eles, via de regra, depois eu leio, que via de regra, eles se organizam, eles vivem sobre esses meios. Então, eu acho que uma perspectiva mais interessante é ver o que ela tem de útil e também fazer uma apreciação crítica. Mas se a gente vai fazer uma apreciação crítica de fora, sem conhecer, a gente é um conservador, o velho, o tio conservador, que está falando do celular sem conhecer celular. Enfim, e o pior, quando é hipócrita, não usa, não aguenta ficar numa reunião e fica lá no zap zap, e aí depois vem com um discurso desse tipo. Então, eu acho que são essas as questões. Queria que certas pessoas ouvissem isso da palavra, mas tudo bem. É, minha filha, vixi. Enfim, eu também concordo com você. Eu acho que não tem mais... Não tem como a gente disputar celular. Eu acho isso uma coisa meio... Isso era uma crise existencial que eu tinha na escola que eu trabalhava, porque era proibido. Então, eu podia confiscar celular de aluno. Mas, sei lá, sabe? Eu acho que para mim era uma batalha perdida. Eu sou muito mais que nem você. Como a gente usa, isso daí é a nosso favor. Sabe assim? Então, eu usava também bastante o celular em sala. Também ajudava os alunos, principalmente os do sexto ano. Os do sexto ano, eles não têm muita noção de como pesquisar, quais as melhores palavras para você colocar. Por exemplo, no Google, que seja uma coisa besta. Colocar no Google como eu escrevo tal coisa para ter o resultado que eu quero achar. No Google, em relação a alguma coisa. Então, eu ajudei muito os alunos em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre pontuava. Por exemplo, muitos desenhos lá que eu propunho, muitos trabalhos, os alunos falavam posso pesquisar na internet uma imagem base? Aí eu falava, olha, por mim, ok. Mas, eu não estou formando monges copistas. Século XIII acabou. Graças a Deus. Não aguenta, né? Não quero. Não quero que você copie a imagem. Aquela imagem já está lá, gente. Aquela imagem ali, para mim, sabe? Por isso, eles gostavam muito de usar Pinterest na minha aula. Eu falava, gente, tudo bem, vocês querem inspiração, está com crise criativa, não está sabendo elaborar o negócio, não tem problema. Só que, eu não quero que você copie, sabe? Assim, ir para outros trabalhos, às vezes, de pesquisa mesmo, às vezes, alguma informação, o nome de um quadro, o nome de uma imagem de um filme, um pouquinho, para eles lerem um pouquinho sobre a história de um autor, resumidamente, em alguns sites específicos, eu usava também para eles. Porque eu não tinha material didático, eu não tinha livro didático, então, a minha fonte, basicamente, com eles, era a internet e os meus livros que eu tinha aqui. Só que meus livros é tudo livro de faculdade. Eles não, né, se eu desse um livro para eles, eles não matavam o que eu amava viva. Então, eu usava a internet, basicamente, para isso, assim. Mas eu acho que é uma batalha perdida. Eu acho que você tem que lidar com o celular, você não tem que banir o celular. Eu sou uma pessoa, assim, eu tendo a ser um pouquinho mais chata nesse sentido. Eu acho que também trabalhar um pouco com os alunos, esse exercício de ficar também longe do celular um pouco também. Também é saudável, né? Existe um mundo para além do celular, né? Mas não ser o sargentão, assim. Nunca me vi nesse papel, assim, sabe? De proibir. Ai, sei lá. Eu acho isso louco. Não gosto, não. Vou comentar o que o Maia sugeriu, perguntou, né? Que é de usar a história da arte para aproximar os alunos, a arte com a vivência deles. E ele falou como... Galgin, não sei se é assim que pronuncia, desculpa. Que começou na minha idade, o Aleijadinho foi irônico em suas esculturas. Eu acho muito interessante. Quando eu penso em... Quando eu falei de contexto, é justamente por esses... É pensando nisso. Lógico, se você conhece bem determinadas escolas, você pode ir no detalhe, e você pode criar pontos de identificação, de relação, né? Eu acho algo bastante rico. E aí, não só na história da arte. Você pode, sei lá, um professor de física pode pegar a relação que Kepler era um cara vivendo na pobreza e ele precisou forjar as coisas. Galileu também correu para fazer o microscópio por certas condições. Ou seja, na área que for, na medida em que você conhece, eu acho que explorar isso é bastante interessante, né? É uma possibilidade... É uma possibilidade, mas também é uma vantagem que a gente tem para adotar as coisas de sentido, né? Ao mesmo tempo, eu particularmente sou muito avesso, mas a gente na filosofia tem mais isso, explicar a obra pelo contexto. Ah, é porque viveu em tal época que escreveu isso. E a gente chama de um plano lógico e um plano histórico. Ou seja, eu leio um texto, tem uma estrutura, eu também vejo assim obras, mas pode ser problemático. Ou seja, eu olho uma obra, primeiro eu vou olhar o que ela me diz, sem conhecimentos, digamos, externos da vida, o que fez, o que não fez. E aí eu tenho uma impressão, uma impressão, um juízo que pode ser bom ou ruim, depois eu amplio isso e olho isso à luz de alguns conhecimentos históricos. que não seja nessa ordem com os alunos ou alunas, ok. Mas eu gosto de trabalhar com essas duas esferas que se relacionam. Eles estão em relação. Mas eu não gosto de que a obra explique a vida ou a vida explique a obra. Porque eu acho muito pobre explicar uma coisa pela outra. Eu acho que tem uma interdependência de ambos. Elas dependem uma da outra, mas elas também têm dependência em si. Isso é um pouco como eu vejo essa relação. É, eu acho que quando você dá uma explicação, que nem você disse, assim, né, uma explicação muito... Só pelo contexto também, eu também acho que você perde um pouco dessa potência da imagem, sabe assim, do que a imagem pode conversar com uma pessoa. Eu também sou um pouco dessa linha de pensamento, assim, que você comentou agora. Eu acho que a gente tem que se relacionar com a obra antes de você ter esse conhecimento super técnico e, enfim. Porque eu acho que, assim, tem obras de arte que a pessoa fez por X, Y, Z motivos. Mas eu busco, por exemplo, nos meus alunos, a potência da imagem. O que a imagem diz, sabe assim? Eu fazia isso com os alunos, principalmente com cartaz de filme. Pra engajar eles, pra assistirem alguma coisa de algum filme que eu queria passar pra eles, eu fazia análise de imagem com eles. Aí eu trazia o cartaz do filme. Às vezes eu conseguia achar o cartaz sem o nome. Eu buscava, geralmente, o nome no original. Então, por exemplo, não sei se você conhece aquele filme que é o M, o vampiro de Düsseldorf. É um filme velho pra caramba. E é um dos primeiros filmes de suspense barra detetive, digamos assim. E aí eu peguei alguns desses cartazes e fui trabalhando com eles, pra ver se engajava também eles a ter a vontade de assistir o filme. Então, a gente foi desvendando o enredo do filme através da análise da imagem. Então, é um pouco desse lugar que você falou. Eu não falei nada do filme. Eu não dei o contexto. Eu não pré-direcionei o olhar deles. Eu deixei eles olharem a imagem e eles irem elaborando a partir dos elementos que eles encontravam no cartaz. Ah, aquele homem ali parece suspeito porque ele tá assim, assim, assado. E aí tem uma mulher, e aí tem uma criança, e aí tem uma cor vermelha ali que me chama a atenção, sabe assim? Eu acho que a gente também tem que buscar um pouco dessa potência da imagem por si só, digamos assim, sabe? essa relação meio que livre e genuína. Sim. Eu chamaria... Potências expressivas, né? Porque em arte, e não só em arte, mas explicitamente em arte, é uma potência de expressão. Então, potências expressivas na pessoa que produz, ao se expressar, e ao mesmo tempo uma potência expressiva como objeto que é visto. e aí o Tom, ele comentou aqui que eu acho bem interessante pensar essa live, né? Falar de estética, a noção de apreciação. Eu acho que isso é uma chave interessante. É a gente pensar a um... Não ensino, mas um cultivo, né? Não deixa de ser ensino, mas um espaço comum, compartilhado, onde nós vamos nos dedicar a apreciar certas coisas. Então, a beleza que um poema tem, a organização lógica de um tratado filosófico, um quadro, uma música. Então, essa noção de apreciação, né? E isso me leva... Eu ia comentar antes, ele perdeu um pouco o timing, mas quando você falou das imagens, eu, estudando Spinoza, fui para o Deleuze, que você conhece por outros caminhos o Deleuze. Eu conheço como comentador do Spinoza. e ele tem uma noção riquíssima, que são velocidades do pensamento para a Fátima Spinoza. Mas se a gente for pensar nas velocidades, nesse conceito, que não é tanto tempo, é uma relação com o tempo, claro, mas a velocidade das imagens e que a gente não consegue lidar com elas e também tudo que a gente falou da internet, é uma outra relação com o tempo. Então, a noção de velocidade faz com que, às vezes, na hiperaceleração, nos filmes Hollywood, com a pirotecnia, nada mais chama a atenção. Você tem que fazer cada vez mais barulho, você tem que brilhar com mais glitter e por aí vai. Então, às vezes, o desafio é uma experiência de outra relação com o tempo. Então, às vezes, um filme que tem uma outra temporalidade, uma leitura que te desacelera de um lugar, ou, às vezes, você, por N motivos da nossa vida afetiva, a gente está numa situação de muita amorosidade e aí tem aquela experiência estética com algo que faz a gente acelerar quando a gente estava desacelerado. Então, talvez, uma relação com o tempo que a apreciação pode permitir, modulações das velocidades, né? Lógico que uma preponderia, indústria cultural, produz isso, né? O TikTok é a experiência maior disso. Coisas curtas que não é para pensar, é para já vir um outro assunto, ah, eu vou começar a pensar nisso, aí já vem o outro e muda, né? Então, é uma relação com o tempo e com a velocidade e que a escola pode tentar, lógico, não no sentido de lutar contra o TikTok, contra a internet, contra essas coisas todas, mas permitir cultivar variações de velocidade, variações do tempo e a apreciação, acho que é uma tentativa nossa de buscar essas relações distintas com o tempo, com outras velocidades, né? Posso falar tempo, só que isso pode ter um significado metafísico, por exemplo, quando eu falo velocidades, acho que dá um tom concreto, velocidades de imagem, velocidade de um pensamento, eu gosto bastante dessa noção e acho que casa muito bem com o que a gente está conversando. Sim. Não, mas é isso mesmo, porque, por exemplo, esse filme mesmo que eu comentei com você, o Emmy, né? Ele é um filme que ele tem uma premissa que mesmo o cinema de indústria cultural já trabalhou de 50 milhões vezes, assim, sabe? Essa coisa do assassino e tem que achar o assassino, sabe? É uma coisa, assim, super clichê, se eu for pensar, né? Mas por ser um filme dos anos 30 e alemão, é isso que... você tem a questão do estranhamento da língua, do idioma, os alunos estreavam muito quando eles viram, eu passei o primeiro ato pra eles, né? Aí, eles estreavam muito essa questão do idioma, então eu já tinha isso, a questão de ser um filme em preto e branco e de ter uma outra velocidade, é isso que você falou, assim, as imagens, o cinema, ele tem uma imagem rápida mesmo, mas antigamente ela era um pouco menos rápida, digamos assim, é por uma questão tecnológica mesmo, sabe? De não ter tecnologia mesmo pra fazer essa velocidade absurda que a gente tem nos filmes hoje. Então, eu acho que é um pouco desse lugar, né? Essa angústia que a gente sente em ver coisas mais devagar, e aí você quer socar o filme, porque o filme não tá com aquela coisa, assim, de mil imagens, de mil coisas e mil ângulos, e aí pros alunos era muito maçante, era muito... Nossa, que negócio, não tá acontecendo nada. Eu falo, não, gente, tá acontecendo um monte de coisa que a velocidade, a velocidade do filme era um pouco mais lenta, não é só isso, mas é um filme super legal, assim, sabe? De ver em questões cinematográficas, sabe? Mas é isso aí, que você falou. Vou ficar... Eu tô pensando, eu sou um pouco o ponto fora da curva, porque eu gosto bastante do Godard e um pouco da Novelli Vague, que tem uma proposta, me parece, enfim, não sou estudioso da área, mas como alguém que assiste e tenha uma apreciação, pelo menos, é um cinema mais devagar, eu acho. Ele é mais lento, uma velocidade menor. E eu acho que isso é uma relação onde... uma relação mais ativa do espectador, no sentido que demora mais, então eu escolho o que ver, o que não ver. Não sei. Na minha cabeça tem uma relação mais ativa com esse tipo de cinema, tem outros, mas eu acho o Godard em diversos filmes, sobretudo na década de 60, 70, ele trabalhava bastante isso, takes longos, não tinha mudanças muito bruscas, e isso era bastante interessante, eu gostei muito, gosto até hoje, porque me coloca numa situação completamente diferente de assistir qualquer blockbuster que surgiu, que é rápido, é rápido, é rápido, eu não consigo pensar. Acho que a questão é essa, eu estou olhando e as imagens, os diálogos, as conversas, um cenário, me produz pensamentos, e no filme do Godard, alguns que eu assisti nesse período, eu conseguia pensar um pouco, pelo menos, sobre isso, eu não era, digamos, bombardeado com novas imagens super rápidas, né, então, eu sou um ponto fora da curva nesse sentido, e algumas propostas que eles costumam, acho que chamar de mainstream, né, de um cinema mais vagaroso, o cinema argentino, eu acho que trabalha um pouco mais isso, o cinema argentino, ele tem uma, não sei se é influência francesa, mas ele tem mesmo comédias, mesmo, diversos filmes que eu assisti, desde o Medianeiras até essas séries recentes que tem surgido e tem feito algum sucesso, eu ainda acho que são mais devagar, não é devagar o termo, mas não são tão acelerados, e nesse sentido, eu gosto mais porque me permite pensar com a obra, né, tem certos filmes que eu sinto que é uma hiper aceleração, que eu falo, ah, tá aí porque existe ansiedade, brincadeiras à parte, mas é um pouco essa hiper aceleração de imagens e de sons e de coisas, né, eu acho que tem isso. É, eu acho que é isso mesmo que você tá falando, recentemente eu fui assistir, eu assisti Avatar e Gato de Botas, e é bem esse lugar da aceleração de imagens mesmo, assim, sabe, o Avatar, por exemplo, poderia ser um filme muito, com muito mais potência do que ele tem, inclusive pela temática, porque ele tem, não sei se você já assistiu o Avatar, ele tem um pouco dessa questão da questão ambiental que eles trabalham, né, essa questão da destruição ambiental, da natureza, da questão do ciclo da natureza, de você estar integrado ao meio ambiente, enfim, mas essa demanda da indústria, assim, de acelerar tudo e colocar sempre uma guerra aleatória no meio do filme, né, o bem contra o mal, Gato de Botas também, Gato de Botas nem tanto, porque spoilers à parte, ele tá lutando contra a própria morte, né, no filme, isso é um spoiler de voltar, mas assim, eles colocam várias peripécias, assim, e essa aceleração da imagem, mas eu acho que é um cinema bem específico, sabe, eu acho que o cinema argentino que você citou, poderia ter a ousadia de falar que talvez o cinema latino ele seja mais lento, porque o cinema latino ele tá num outro lugar, né, até por uma questão material também, assim. E aí você tá pensando o cinema latino excetuado brasileiro? Ah, o brasileiro também, não sei. entendi. Não sei, eu tô falando bobagem também, sabe, porque eu também não sou a grande estudiosa de cinema latino, assim não, tá, mas eu acho que os filmes latinos que eu já vi, Argentina, Chile, já vi filme mexicano, eles são, tendem a ser mais lentos e trabalhar outras temáticas, né, até por uma questão social, assim, do que os filmes, por exemplo, norte-americanos. Cinema europeu, eu também acho esse cinema mais antigo europeu, nos 60, 70, mesmo até menos, assim, que 50, eu também acho que é um cinema bem mais lento, assim, do que a gente encontra. O cinema francês ele é mais lento mesmo, eu também acho ele bem lento, é, tem alguns aspectos, assim. É... Eu posso falar que eu tô generalizando, mas eu estudei bem por cima. Não, eu também conheço, falei muito como alguém que frui a obra. Mas, para fechar, eu quero pensar, para fechar a live, eu quero pensar em uma coisa que é, digamos, um... dar um passo atrás e fazer uma pergunta bastante, talvez capriciosa, mas eu acho que ela é interessante. Como professor de filosofia, eu escuto uma pergunta e eu quero saber se fazem a você da arte. É a seguinte. Perguntam se eu sou filósofo. A você, perguntam se você é artista? Perguntam. Perguntam. E qual é a sua resposta? Eu falo que eu tenho um trabalho artístico fora da escola, mas que ele não é contante. É isso, eu comento com eles assim, eu já trabalhei profissionalmente, é isso que você quer saber? Se eu já fiz filme, se eu já fiz peça? Já! Mas assim, se eu me considero uma artista, eu acho que esse é um papel ainda que eu não me coloco. Mas se eu já trabalhei profissionalmente, já! Mas sim, pergunta muito. Eu estava numa entrevista esses dias de emprego e a mulher meteu uma dessa. mas você é artista também? Você faz peça? Ah, é? Quantas peças você já fez? Eu... Eu... Amada! Mas sim, me perguntam. Me perguntam. Por que que eu fiz essa pergunta? Eu acho interessante porque a filosofia e a arte, de alguma forma, tem lá as suas afinidades, essa é uma delas. porque eu também tenho uma ressalva muito grande sobre o que é se auto-intitular. A auto-intitulação é um problema, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, a questão do que é ser filósofo é toda uma discussão e eu acho que eu ainda tenho muita coisa para trilhar. Enfim, além de uma discussão específica na filosofia, se existe filosofia no Brasil, uns dizem que sim, outros dizem que não, e o que é ser filósofo. Mas, eu devolvo a pergunta. Eu falo, bom, vocês perguntam para o professor de português se ele é escritor? Vocês devolvem para o professor de matemática se ele é um matemático? Vocês perguntam se o professor de física é um cientista, é um físico? E a resposta é não. Ironicamente, é seletivo. Pode até ser interessante, mas é ao artista, aulas de artes ou a filosofia. Em sociologia, eu acho que, inclusive, é bem menos. Eu vejo muito mais forte na filosofia e com professores e professoras de artes que perguntam se a gente... E, em certa medida, está perguntando, lógico, tem uma curiosidade, tem uma coisa exótica também, mas eu acho muito rica essa pergunta, mesmo que não consciente, porque está colocando se a gente é o que a gente é, se a gente faz o que a gente fala. E isso eu acho muito rico. E que, lógico, é uma concepção de educação que eu tenho, mas que é muito problemático essa divisão social daqueles que falam muito e nunca fazem. E não precisa ser cientista de laboratório, professor de física, fazer experimentos, mas não vou fazer experimentos só para ensinar mais fácil. Mas, sabe, tem uma curiosidade nativa, sabe? Artista, a pessoa, sabe, quer se expressar, seja em música, seja artes visuais, seja literatura, as várias modalidades. Mas eu acho bem interessante nesse perguntar se a gente é o que a gente fala. Eu gosto bastante disso. Sim. Eu acho que é. Eu acho que como atriz em específico, tem uma coisa meio... Que a galera lê como meio glamurosa, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, ela é atriz. Parece que... Sabe? Não, gente. É só... Não, só não. Mas eu acho que é um pouco desse lugar mesmo que você falou. Será que ela... Como é que ela se expressa? Se ela está falando de expressão, como é que ela se expressa? Será que ela é uma boa atriz? Será que ela é... Sei lá, assim, parece também um lugar um pouco de validação do que a gente faz. Sabe? Acho que se você fala que você é artista, parece que dá um peso maior. Sabe? Assim, eu sou arte educador e artista. Então, assim, eu faço as duas coisas. Eu... Na prática. Não fico só na teoria da aula, né? É uma fidelidade, né? Uma fidelidade em relação ao que fala. O problema é que eles não fazem essa pergunta para o professor de matemática. Se ele é matemático, né? Ah, não. O professor de matemática é o rei da cocada. De português também. É. É isso, galera. Eles são maiorais, né? Foi bastante interessante A gente fazia tempo que a gente, inclusive, não conversava nem no privado, né? Foi um bom tempo que a gente não falava. A gente falou recentemente. E talvez a gente venha aqui mais vezes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto